Se não aparecesse aqui, se não aparecesse aqui, em 10 minutos, vai nos agotar na polícia, na esquadra, porque vamos dormir uma parte de quadra, nessa primeira questão em mim, se não aparecesse aqui. Não anda a provocar coisas que você não vai aguentar. Não conhece quem é bíblia, não conhece. É pra passar aqui. Isso aí estuda a chamar a atenção. Aparece aqui em 10 minutos. Tem que fazer um remix com isso. Eu vou te conhecer. Se não aparecesse aqui, se não aparecesse aqui, em 10 minutos, vai nos agotar na polícia, na esquadra, na esquadra, na esquadra. Se não aparecesse aqui, até pensar que elas se saírem, depois vão começar a cercar aqui as moças para querer eles bateram. Isso aí eles nunca gostam de discutir só. Eu sou por amor de mulher, eu sou por ser mulher, eu sou por ser mulher, eu sou por ser mulher. Eu sou por ser mulher, eu sou por ser mulher, eu sou por ser mulher. Eu sou por ser mulher, eu sou por ser mulher, eu sou por ser mulher. Eu sou por ser mulher, eu sou por ser mulher. Eu sou por ser mulher.